Boa tarde! Estou com 25 semanas e meu bebê está pesando 614 gramas. Está abaixo do peso? Um pouquinho abaixo, mas é bem pouquinho. Por quê? O peso esperado é de 660 a 700 gramas, tá? Nessa idade estacional, 25 semanas. O que você pode estar fazendo para aumentar um pouquinho mais aí o peso do feto? Você pode estar comendo alimentos ricos em proteínas, então, carnes, frango, ovos, tá? E também alimentos com gordura boa, como a fruta, o abacate, castanhas, óleo, azeite, tá? Azeite de oliva, óleo de girassol, de linhaça, então, gordura boa. Então, que você possa inserir esses alimentos aí na sua dieta, porque dessa forma vai estar aumentando aí, tá bom? O peso do seu amado bebê dentro do seu ventre. Um beijo!